Falando em esquerda e direita, você recebeu dois ataques públicos e duros recentemente, um muito notório que veio do presidente Bolsonaro, quando daquele episódio que você divulgou que ele havia publicado um WhatsApp chamando para aquela convocação lá em 2020, que era contra o Congresso e tudo mais, e ele te atacou nominalmente e te chamou, disse que você não era da laia dele, enfim, é um episódio muito público e notório. E outro mais recente, que eu acredito que tenha partido talvez da esquerda, você me corrija se eu estiver errada, que foi naquele episódio que você foi acusado de xenofobia por causa de uma declaração sobre hospitais no Nordeste. Conta para a gente o que você, que lição você tirou sobre esquerda, direita, sobre haters e sobre redes sociais nesses dois episódios, Vera. Eu acho que são dois episódios de natureza um pouco diversa, né? O primeiro é o mais grave, é o presidente da República em pessoa, usando palácios oficiais e usando solenidades públicas para atacar uma jornalista na pessoa física, no caso a mim, mas não foi só a mim, ele faz isso reiteradamente com várias colegas nossas, em algo que eu tinha comprovação, uma reportagem que eu publiquei, da qual eu tinha várias comprovações, e ele faz um desmentido dessa reportagem usando um falseamento absurdo da realidade, porque ele diz que eu me referia a postagens e a envios dele por WhatsApp de 2015, quando na verdade os vídeos que ele encaminhou do WhatsApp dele, que tinha o brasão da presidência da República, para pessoas que me enviaram e que eu chequei o número, então todos os procedimentos de reportagem ali cumpridos, era claramente daquele ano, 15 de março de 2020, e não de 2015, porque tinha cenas da facada que ele sofreu, cenas da posse dele acenando ali na posse, só se ele fosse um vidente, fosse uma espécie de Chico Xavier em 2015, para ter aquelas imagens, então era um desmentido sem pé nem cabeça, feito com uma truculência muito grande, usando o palácio, portanto usando o cargo da presidência da República, a investidura da presidência da República, para fazer um ataque pessoal, um desmentido sem pé nem cabeça. Ali ele abriu a porteira para aqueles haters todos, bolsonaristas, fanáticos, irem atrás da escola dos meus filhos, irem atrás de informações da minha vida pessoal, para um emissário dele, que é o deputado Douglas Garcia, ir até a Fundação Padre Anchieta e requisitar o meu contrato com a TV Cultura e divulgar valores absurdos, fazendo uma soma de três anos de contrato, como se eu recebesse aquilo de uma vez só para atacar o presidente. Então esse é um episódio que eu... Eu quase pedi aumento lá quando eu vi aquilo. Então, esse é um episódio que eu reputo de uma gravidade institucional muito grande. Esse outro é uma daquelas ocasiões em que as redes sociais aproveitam supostos deslizes dos jornalistas para crucificá-lo. E foi aproveitado de fato mais pela esquerda, embora eu acho que a gênese tenha sido no meio bolsonarista. Então você veja que quando a ideia é desqualificar a imprensa, às vezes os dois lados se encontram. Não vou dizer que se equivalem, porque justamente o que o bolsonarismo faz é de uma natureza muito mais agressiva e institucionalizada, mas se encontram ali nos métodos, muitas vezes.